Música No nosso quadro hoje, Nobre da Semana, eu vou receber duas Misses. Primeiro nós vamos conversar com a Eleonora Gimenez e depois com a Elisabeth, que também é Miss Brasil. E a Eleonora, que começou a carreira dela aqui no Maranhão. É uma trajetória muito bonita, a Eleonora já recebeu vários títulos, inclusive fora do nosso país. E a gente se orgulha muito de ter uma maranhense linda como ela, fazendo esse sucesso. E com projetos belíssimos aí para 2016, 2017 e um futuro brilhante. Mas vamos começar um pouquinho conversando com ela, para ela contar como começou. Assim, a ideia de colocar ela para fazer o curso primeiro com Márcio Prado, né? Foi assim que tudo começou, Eleonora? Foi assim que tudo começou. Eu participei do Miss Maranhão. Eu consegui entrar entre as finalistas. E aí eu ganhei o Miss Maranhão. Depois eu fui com outros concursos, como o do Caribe. Lá eu ganhei em primeiro lugar. Também participei no Brasil. Eu consegui ganhar o Vice Miss Brasil. E eu passei pelo menos nos Estados Unidos. Foi muito boa essa experiência. Eleonora, então, quer dizer que é uma trajetória de sucesso que você fez. Só aí que tu falaste, são quatro títulos iniciais, né? E vamos falar dessa viagem. Que foi essa viagem para a Europa maravilhosa que vocês fizeram. Foi uma viagem muito boa. Eu ganhei bastante experiência. Eu vou ter também outras oportunidades. Eu quero participar de outros projetos. E foi ótimo. Para quem gosta de saber detalhes, ela hoje tem um Snapchat, porque ela sempre está colocando aí as novidades. Toda hora postando. As redes sociais mostrando essa trajetória. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho dessa viagem. Assim, como é que foi a experiência de conhecer lugares belíssimos na Europa, que a gente sabe que é o berço da cultura. Foi muito bom. Eu conheci a Torre Eiffel, que eu já tinha ido há três anos atrás. Eu conheci a London Eye, que é a maior roda gigante do mundo. Eu conheci muita coisa linda e tive várias experiências, novas culturas, comidas típicas diferentes. E no concurso mesmo? Conta para a gente essa experiência de como é que foi no concurso, representando o Brasil lá fora. Olha, foi um peso bem grande, mas não foi dessa vez. Mas vai ter outras oportunidades. E eu sempre digo que nunca é para desistir dos seus sonhos. Eu sempre digo isso e essa é a minha frase. E dos países que participaram junto com o Brasil, qual que mais você se identificou com as meninas? Eu acho que a Austrália, ela é uma menina bem legal. Também a menina da Inglaterra, também é uma menina bem legal. E elas foram muito carinhosas comigo, como eu também fui com elas. Esse concurso foi em Londres ou em Paris? Teve duas etapas. Primeiro foi em Londres e, afinal, foi em Paris. É, tu falaste um pouco dessa viagem, mas eu já sei que você reconheceu 13 países por conta dessa trajetória, né? É, eu já conheci vários países por conta de concurso. Eu participei na República Dominicana, nos Estados Unidos, e agora Londres e França. Vamos falar agora desse projeto aí, futuro, você ser uma modelo fotográfica. Ela é linda mesmo, isso aí dá, tranquilo. E agora é só seguir a carreira. Então, fala um pouco desse projeto. É, eu quero seguir minha carreira de modelo fotográfico, fazer propagandas, fazer... ser modelo de propaganda, um dia ser atriz. Fala um pouco do teu Instagram, do teu Snapchat, que é o auge hoje, né? São as redes sociais. Isso mesmo, eu estou sempre mostrando tudo no Instagram. Eu... é... é Leonora Gimenez, meu Snapchat também é Leonora Gimenez. E eu tenho uma página no Facebook, é Leonora Gimenez também. Então, quem quiser curtir e acompanhar, é só seguir. Eleonora, mais uma vez, só tenho a parabenizar você, né, por essa carreira brilhante, porque você ainda é muito novinha, mas está começando e já com grande sucesso, com uma experiência belíssima lá fora, né? Eu só tenho a que te parabenizar e agradecer por representar o nosso Maranhão. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar no seu programa, porque é uma honra. Olha, e a outra, a nossa convidada no Nobre da Semana, é a Elisabeth Marques, nossa meninice Brasil, e também Maranhão, que é assim que começou. A Elisabeth já tem sete títulos, é uma trajetória linda, para uma menina de quantos anos, Betinha? Sete anos. Então, começou com cinco anos, né? Vai me contar um pouquinho dessa história, para quem não conhece, a história de Elisabeth Marques, vai conhecer agora. Sim, eu comecei indo para o desfile de uma loja, e aí eu vi um monte de menina com coroa, com faixa e tudo, mas eu não sabia o que era. Mas, olha, eu fui lá na minha mãe, e disse assim, assim com a minha mãe. Ô mãe, não tem todas essas meninas de faixa e coroa? Eu também quero ter uma. E ela disse assim, Ah, minha filha, tem que fazer uma coisa muito difícil, que ninguém, quase todo mundo conseguiu, né? Então, mesmo assim, se for muito difícil, você pode me colocar, me coloca, me coloca. E ela foi procurando o dia inteiro, em todos os lugares, e aí ela achou um lugar. Que era o estúdio Márcio Prado. Isso mesmo, e lá era super bom. A gente se divertia muito lá, tinha muitas aulas de desfile, e era super engraçado. E quanto foi quando você recebeu esse título de Mini Miss Brasil? Eu fiquei assim, eu queria chorar. Eu segurei o choro para não borrar a maquiagem. Porque se eu borrar a maquiagem, eu ia ficar feia na foto. Aí depois você veio para São Luís com essa faixa, e foi representar o Brasil lá fora. Então, vamos contar um pouquinho da história dessas sete faixas que você tem, certo? Aí depois você foi representar o Brasil aonde? Eu fui representar o Brasil lá em Londres, em Paris e na Disney. Minhas faixas que eu ganhei lá foi a Mini Miss Gentileza, Mini Miss Santagenia, e Mini Miss Popularidade, Mini Miss Fitness, que foi uma medalha. E quem quiser contratar a Elisabeth, entra onde, em contato com a mãe, tem o blog, como é que é? Bom, eu vou falar assim no meu Instagram, que eles podem me ver, podem até mandar uma mensagem, se eles quiserem me seguir, e a página do Facebook também. O meu Instagram é Mini Miss Brasil, underline Elisabeth. E o outro é Mini Miss Brasil, underline Elisabeth, mas só que tudo separado. Olha aí, essa menina já está fazendo sucesso com sete anos, que começou com cinco, tem dois anos fazendo sucesso por aí. Parabéns, Elisabeth. E o que é que você diz para as meninas que vão começando? Eu quero dizer para elas que sempre os jurados vão ver o seu vestido, vão ver como é que você desfila, e se você consegue dar pelo menos um tchan para eles verem que você é nota 10. E experiência nessa idade já tem para estar divulgando para as amiguinhas que vai começar a carreira. Parabéns, então. Muito obrigado e um beijão para vocês.